Fala aí pessoal, pra mais um vídeo detonado GTA vai se sentir Olha só o que eu consegui fazer, entendendo a maçã com o carro E a missão de hoje é... Briga no bar, briga de bar aliás Será que o carro sumiu? Sumiu Bem, seguinte, essa missão É, vocês vão ter que ir lá de um bar lá na outra cidade Tirar satisfação com o dono, porque eles não estão Cadê o animal? Olha, tá ali Não estão Mais querendo a proteção do dono E não estão mais pagando por isso Então, eles contataram uma Agência particular para definir, fazer segurança do bar deles E o Tommy não quer saber disso e falar, mas tá todo mundo da... Da empresa particular Olha, quase que o cara me fez E aí E aí E aí A proteção precisa de um pouco mais de proteção Ah, velho não Desculpa Mas eu preciso disso Esse tempo que aparecer vai matar todo mundo Entra logo no carro, animais Ali, tá um monte de gente ali Sai da frente Sai da frente Fazer isso aqui Explode, explode Explode, cara Pronto Na pistola matei o carro, o cara tá de meteoradora Tô, tô indo Assim, ela tá de novo Tem que correr atrás Nesses dois caras Pensei que o cara ia ficar preso Tô, vem Prazer É uma coisa mais pegar esses caras Nesses caras O cara entrou Dois caras Prazer Pernando Ah Pernando 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 Matei um já Cadê o outro? Matou Missão concluída Bem pessoal o vídeo fica por aqui Obrigado por assistirem Até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal